Eu e o Romeu temos um projeto para ajudar cientistas a falarem mais claro sobre o seu trabalho. Eu sou investigadora e dou aulas. Eu achava que o teatro era apenas uma atividade lúdica da minha vida e uma das coisas que notei quando comecei a fazer teatro com o Romeu, todas as técnicas que aprendia com o Romeu faziam de mim melhor professora e melhor apresentadora. Eu e a Joana nós percebemos que estas ferramentas poderiam ajudar os cientistas a comunicarem melhor o seu trabalho. Atualmente a ciência vai ser um detalhe muito pequeno e muitas vezes têm dificuldade em dar um passo atrás e olhar para a grande imagem para a qual estão a contribuir. Nós começámos isto em 2009, a começar a fazer formações em universidades e com investigadores. E desde 2013 fazemos regularmente para todos os estudantes de doutoramento da Universidade Nova de Lisboa. Nós trabalhávamos com cientistas a fazer espetáculos convencionais de teatro. Eu depois desenvolvi também um projeto de stand-up comedy com cientistas e mais tarde iniciámos mais especificamente este trabalho de ajudar investigadores a comunicarem melhor o seu trabalho. Aquilo que nós acreditamos é que a ciência é fascinante e que se for falada claro, toda a gente consegue partilhar deste fascínio. Para mim, clareza tem a ver com a responsabilidade que eu, comunicador, tenho para com a pessoa que me está a ouvir na medida em que eu tenho a capacidade de me colocar no lugar dessa pessoa. Eu falo para a pessoa como ela é e não como eu sou. Para mim, clareza é conseguir falar sobre temas, por mais difíceis que eles sejam, conseguimos falar, claro, com rigor, mas com emoção.